Cristo Jesus Cristo Jesus É seu meu coração No seu caminho Me guia com suas mãos Cuida de mim Me envolve com o seu calor Me toma em seus braços Faz-me sentir seu eterno amor Fique assim Juntinho de mim Eu quero estar, Senhor Sentindo o seu amor Cuida de mim Não me deixa só E o seu amor, Jesus Em mim será maior Cristo Jesus É seu meu coração No seu caminho Me guia com suas mãos Cuida de mim Me envolve com o seu calor Tome em seus braços Tome em seus braços Faz-me sentir seu eterno amor Fique assim Fique assim Juntinho de mim Eu quero estar, Senhor Eu quero estar, Senhor Sentindo o seu amor Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Tome em seu amor Tome em seu amor Tome em seu amor